Conversa com meu povo Que bom estar de volta para conversar com você Tivemos um período com muitas atividades ligadas ao sírio Depois eu tive a alegria de contar mais uma vez com a ajuda do padre André Teres, que ainda fará alguns programas mais para adiante E eu estive nesses dias numa visita à Itália, numa reunião em Assis e depois em Roma E agora venho conversar com você Nós temos muitas coisas para agradecer a nosso senhor Todas as realidades do sírio de Nazaré Que você também me acompanhou comentando e explicando nesses dias Como nós vivemos essa realidade magnífica de mais um sírio de Nazaré E eu estive nesses dias para a reunião da diretoria Da Fraternidade Internacional das Comunidades de Aliança Nascidas da Renovação Carismática Católica Da qual eu sou o assistente em nome do Pontifício Conselho dos Leigos Estava para terminar o meu mandato Mas o senhor Cardeal Hilco, que é o presidente do Pontifício Conselho dos Leigos Pediu que eu continuasse nessa função de assistente internacional das novas comunidades O que não muda nada na minha atividade como assibispo de Belém Mas me faz continuar esse contato ajudando essas novas formas de dedicação a Deus Que estão presentes na igreja em nossos tempos Portanto, continuo com as mesmas atividades E mantenho essa responsabilidade que exige pelo menos uma viagem por ano Para participar desses encontros em Roma ou em outros locais Eu passei depois alguns dias em Roma Foi muito bonito poder participar da oração do Ângelos Ali na Praça de São Pedro com o Santo Padre No dia 1º de novembro e no último domingo E foi bom estar com aquele povo todo Uma multidão imensa A Praça de São Pedro Que se enche de gente Em todas as audiências e nas orações do Ângelos com o Papa Graças a Deus É o mundo inteiro que acorre para estar com o Papa Francisco Desta vez não houve ocasião para eu estar diretamente com o Papa Francisco Mas pude estar ali hospedado mesmo no Vaticano Onde fiquei com o seu presidente O prefeito da congregação para os religiosos Instituto de Vida Consagrada Dom João Brás de Aviz Que é um cardeal brasileiro Nós somos muito amigos desde muitos anos E sempre quando vou a Roma eu me hospedo com ele E tenho a possibilidade de compartilhar muitas coisas Rezamos juntos, conversamos É sempre bom Para todo mundo Qualquer cristão fazer a experiência da fraternidade Da comunhão Nos faz crescer Nos faz amadurecer em nossa fé Em nossa resposta a nosso Senhor Eu volto com esta consciência Com a clareza Da responsabilidade que nós temos Ao vivermos este tempo especial da igreja Um tempo novo Com a eleição do Papa Francisco Que está injetando Tanta coragem Tanto ardor apostólico Tanta misericórdia Tanta bondade No coração da igreja Nessas veias da igreja E nós não temos o direito De nos fecharmos Não podemos Estar voltados para nós mesmos Antes temos que abrir o nosso coração Para esses grandes desafios da missão Aqui em Belém Todos começam a tomar conhecimento De uma série de mudanças Que faremos agora na virada do ano Até o mês de fevereiro De transferências de sacerdotes Que mudam de paróquia Eu sei que existem as reações normais Das pessoas que são apegadas Ao sacerdote da sua própria paróquia Que gostariam que os padres permanecessem mais tempo Mas eu quero dar um testemunho a vocês Todas essas transferências foram refletidas Rezadas Conversadas Primeiro com Dom Teodoro Juntamente comigo E depois com os vigários episcopais E posso dizer-lhes que nas últimas semanas Eu chamei sacerdote por sacerdote Devo testemunhar publicamente Cada um dos sacerdotes Que chamei para essas conversas Tanto Dom Teodoro quanto eu Nós fomos chamando os padres pouco a pouco Posso dizer-lhes que todas essas transferências Foram rezadas Meditadas Pensadas E as decisões foram tomadas com muita serenidade E todos Sem exceção Todos os sacerdotes Que foram por nós procurados Se dispuseram a dar esse passo missionário O que me faz Ter uma clareza muito grande A respeito também da qualidade Dos nossos sacerdotes Que estão dispostos A assumir novos desafios Novas responsabilidades Tarefas que lhes serão Dentro de pouco tempo confiadas Para que a vitalidade da nossa igreja cresça Os sacerdotes sabem aquilo que lhes direi agora Queridos irmãos, queridas irmãs Os sacerdotes todos sabem Que nós não somos primeiro destinados A paróquia ABOC Nós somos junto com o bispo Responsáveis por todo o conjunto da vida da igreja Quando um sacerdote muda de paróquia Ele vai dar a sua contribuição A fim de que a vitalidade da igreja cresça Ele possa evangelizar E cada padre tem características No seu temperamento No seu método de trabalho E tudo isso faz circular Os bens espirituais que existem na igreja O que é uma paróquia boa Ou uma paróquia ruim? Eu penso que os sacerdotes Eles sabem muito bem Que uma paróquia desafiadora Missionariamente Ela venha a ser preferida Não é que uma paróquia Seja boa Porque ali já existem todos os recursos No tempo de sacerdote Eu experimentei Que os lugares mais desafiadores Foram exatamente os lugares melhores Que o Senhor me deu para trabalhar Onde existia mais responsabilidade Mais desafio para ser criativo Para encontrar soluções E ali a resposta da providência de Deus Sempre foi impressionante Na minha vida de padre E posso testemunhar que acontece assim Com os nossos sacerdotes Um deles disse-me Que acolhia com bom coração A transferência Justamente porque eu digo aos padres Que a melhor coisa para ser transferidos É quando a gente está bem na paróquia E um deles me dizia Uma vez em minha vida Eu não aceitei com boa disposição Uma transferência E vi que deu tudo errado Aí eu voltei atrás E acolhi aquilo que o bispo Tinha me pedido Parabéns aos nossos padres Parabéns a esses padres Que agora serão Na virada do ano transferidos Para assumir novas tarefas pastorais Parabéns aos novos padres Que serão ordenados E que serão então vigários paroquiais Parabéns aos novos vigários episcopais Nós temos seis regiões episcopais E temos mudanças Nessas regiões episcopais Porque vários deles Terminam o seu segundo mandato Alguns terminam o primeiro mandato Quais são esses novos vigários episcopais? Os parocos novos Depois pouco a pouco eu aviso No correr dos programas nossos Nos próximas semanas A região episcopal Menino Deus Padre Acácio Que é o paroco Na paróquia do Bom Pastor Será o novo vigário episcopal Uma gratidão imensa Ao padre Francisco Sadeque Quanto bem Este sacerdote fez Para a comunhão Entre os padres da região Menino Deus Uma região muito grande Muitas paróquias novas Foram criadas durante esses anos E agora O padre Sadeque Termina o seu segundo mandato E os padres Fizeram várias indicações E nós bispos Escolhemos O padre Acácio Porque a nomeação do vigário episcopal Não é por eleição A gente procura Ouvir as indicações E depois Fazemos nós a escolha A região São João Batista Até agora Era vigário episcopal O padre Irineu Romã Josefino Parco Da paróquia de Santa Eduviges No Parorama 21 Também por dois mandatos O padre Irineu fez Excelente trabalho Consultor de comunhão De relacionamento Atenção com seus irmãos sacerdotes Fez um bem imenso E agora Terminado este segundo mandato Eu pedi aos seus superiores No princípio do ano Que o deixassem ficar Entre nós Pelo menos até O final deste mandato De vigário episcopal Também ele Será transferido Irá para outro trabalho A região episcopal São Vicente de Paulo Também o padre Vicente Lote Termina a sua atividade E nós teremos Novo vigário episcopal Para esta paróquia São Vicente de Paulo Que é esta paróquia Desculpe Esta região O padre Silvio Lado por Uçambá Será o novo vigário episcopal E a região São João Batista Eu tinha que ter dito antes No lugar do padre Irineu Será o padre Agostinho O padre Agostinho Que é o paróquio De São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Lá em Icoaracim A região episcopal Santana Mantém o mesmo vigário episcopal Que é o padre José Gonçalo A região episcopal Santa Cruz Tem como novo vigário episcopal No lugar do padre Cláudio Barradas O padre Assis Parco de São Raimundo Nonato E a região episcopal De Santa Maria Gorete Mantém o mesmo vigário episcopal Que é o Frei Newton Parco Da paróquia São Francisco De Assis Dos Capuchinhos Todas essas mudanças Acontecem na virada do ano E agora Nesse mês de novembro Os sacerdotes se reunirão Para escolher o novo conselho presbiteral Os representantes próprios dos padres Daí nós faremos O colégio de consultores Da nossa arquidiocese Então é uma virada de ano Com muitas mudanças E se Deus quiser Todas elas muito frutuosas Para a vida De nossa igreja Deus abençoe os nossos sacerdotes Que se dispõem A este zelo missionário Impressionante Que faz muito bem Para todos nós Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo É a nossa TV Nazaré Que leva Esta possibilidade De diálogo De conversa Do pastor Visível da igreja de Belém Porque o grande pastor É nosso Senhor Jesus Cristo O pastor visível Que é posto à frente Desta igreja Conversar com o seu povo Eu tenho muitas possibilidades De estar com as pessoas Graças a Deus Dom Teodoro e eu Também Dom Vicente Estamos diariamente Nas paróquias E é muito bom Conversar com as pessoas Compartilhar a vida com elas Pregar para o povo Participar das diversas reuniões Dos diversos grupos de encontro E também através Dos nossos meios de comunicação Há poucos dias Do dia 29 Até o dia 31 de outubro Aconteceu em Manaus O primeiro encontro Da igreja católica Da Amazônia Legal E ali estavam presentes Bispos Religiosos Religiosas Sacerdotes Leigos De várias regiões Todas as dioceses Da Amazônia Legal Estavam representadas Da nossa Arquidiocese de Belém Dom Teodoro Participou Porque Eu tinha Uma viagem a Roma Prevista já Há muitos meses Não foi possível Mudá-la Na sua Na sua data E eu tomarei Algumas Partes Da carta Que já foi divulgada Nos meios de comunicação Uma carta Que foi feita Desse encontro Da igreja católica Na Amazônia Legal E eu quero comentar Alguns pontos com você Irmãos e irmãs Reunidos no primeiro encontro Da igreja católica Na Amazônia Legal Em Manaus Entre os dias 28 e 31 de outubro Nós Bispos Presbíteros Religiosas E religiosos Agentes de pastoral Leigos e leigas Queremos partilhar Com vocês As reflexões E análises Sobre a situação atual Da nossa região E as respostas Que como pastores Pretendemos dar Aos desafios Do nosso tempo Agradecemos a Deus Pelas maravilhas Que operou entre nós E nossos irmãos e irmãs Que por um compromisso Profético Testemunharam sua fé Muitas vezes Até as últimas Consequências Dispostos a dar Não somente O Evangelho Mas até a própria vida E a citação Da carta Aos Cessaronicenses Ao nos prepararmos Para celebrar Os 400 anos Do início Da evangelização Na Amazônia Assumimos a missão Que o Senhor Nos propõe De sermos Suas testemunhas Discípulos E discípulas Missionários Missionários De sua palavra Pois a igreja É enviada por Cristo A manifestar E a comunicar O amor de Deus A todos os homens E mulheres E a todos os povos Você viu que A referência Aos 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia Nós celebraremos No ano de 2016 Os 400 anos Do início Da evangelização E 400 anos Da cidade De Belém Acontecerá em Belém O Congresso Eucarístico Nacional 17º Congresso Eucarístico Nacional Que se realizará Em nossa Arquidiocese De Belém E será Uma das Celebrações Que serão Feitas Para comemorar Esses 400 anos Do início Da evangelização E 400 anos Da cidade De Belém Muitas pessoas Nos perguntavam Por causa Do Congresso Eucarístico E a Jornada Mundial da Juventude A Jornada Mundial da Juventude Que muitas pessoas Do Brasil Desejarão participar Ela acontecerá Em Cracóvia Na Polônia Na última semana De Julho Congresso Eucarístico Aqui em Belém Acontecerá de 15 A 21 de agosto De 2016 E aí Dizem os participantes Desse encontro Da igreja Na Amazônia Legal Eram mais de 50 Bispos E também Em total Eram 170 Pessoas Entre bispos Sacerdotes Religiosas Religiosos Leigos e leitas Cristo aponta Para a Amazônia É uma palavra Do Papa Paulo VI Mesmo antes Da criação Da Amazônia Legal Em 1953 Ali foi criada Essa Amazônia Legal A igreja católica Na Amazônia Se reunia Aliás Em 1953 Muito antes Da criação Da chamada Amazônia Legal Ela se reunia Através Dos seus bispos Para se posicionar Diante dos problemas Sofridos pelos povos Dessa região E enfrentar Os desafios Escrevia os bispos Em 1952 Ainda Se o governo Vai tentar O sorrigimento Econômico Dessas regiões É urgente Que um largo Surto espiritual Se antecipe Aos progressos Materiais E os acompanhe E os envolva Dando-lhes rumo Seguro E feliz Apesar Dizem Os subscritores Dessa carta De não ter Todas as condições Necessárias Seja pela precariedade De instalações E meios Seja pela falta De pessoal qualificado Para enfrentar Os novos problemas A igreja Na Amazônia Nunca desanimou De sua missão É lindo isso Sempre contou Com missionárias E missionários Vindos de outras Regiões do Brasil E do mundo Que vivendo A mística Do amor E do serviço Deram tudo de si Para que os povos Da Amazônia Não só recebessem Uma orientação Adequada Para sua vivência De fé Mas tivessem Respeitado Seus direitos Sua dignidade Plena cidadania Suas tradições E suas culturas Em 2007 Escreviam os bispos Em nossas Predazias E de Oceses Existem sinais De alegria E esperança Próprias de uma igreja Que mesmo tendo Muitas dificuldades Está viva E responde Com coragem Aos desafios Que se lhe apresentam Seis décadas De lá para cá Ao longo dessas Seis décadas Desde o primeiro Encontro Dos bispos Em Manaus A igreja Tem demonstrado Sua vitalidade E posicionamento Profético E solidário Em 1972 Em Santarém Decidiu Decidiu basear A sua ação Pastoral Evangelizadora Em duas diretrizes A encarnação Na realidade Pelo conhecimento Pela convivência E na simplicidade E a evangelização E a evangelização Libertadora Armou-se a tenda A igreja No meio do povo De tal modo Que apareceu Um rosto Eclesial Bem amazônico Na diversidade Sociocultural Na defesa Do lar Que Deus Criou Para toda A humanidade E na promoção Da vida Em todas As suas dimensões Sobretudo Quando é ameaçada Pelos impactos Causados Por um equivocado Conceito De progresso Que confunde Desenvolvimento Com crescimento Meramente econômico Multiplicação De riqueza Paroquial Ou de riqueza Material Incremento Do produto Interno Bruto Expansão Do agronegócio Aumento De produção De biocombustíveis Descuidando-se Porém Das políticas Públicas E deixando De promover A justiça E o bem-estar De todos E para todos Durante a história A igreja Na Amazônia Adotou E incorporou As novas Orientações De vida De igreja E pastorais Vindas do Conselho Vaticano II Dos encontros Dos bispos Em Medellín Poebra Santo Domingo E Aparecida E procurou Evangelizar A partir De uma visão Ampla E profunda Da vida E da realidade Foi assumida A mística E a espiritualidade Do segmento De Jesus Cristo Numa pastoral E missionariedade Dentro Da nossa realidade Centenas Centenas de milhares De irmãos Irmãos Irmãs Leigos Religiosos Religiosas Presbíteros Bispos Embrenharam-se Nas matas Navegaram Rio abaixo Rio acima Viajaram Pelas estradas Deste mundo Desigual Levando a palavra De Deus Fundando e organizando As comunidades Eclesiais Vivas e participativas Proféticas E missionárias Uma grande rede De solidariedade Que as fez Enfrentar as Precariedades Existenciais Manter viva A chama De sua fé E sua esperança E valorizar Sobretudo Sua religiosidade Popular Expressa Nas festas Religiosas Em novenas E procissões Pensemos No nosso sírio Em 1997 Assim se escrevia Porque progredimos Na compreensão De sermos Uma igreja no mundo Amando o mundo Amazônico Temos a certeza Que estamos dando A sociedade Amazônica Nossa contribuição Histórica De alta qualidade Para o resgate Das dívidas sociais Tão pesadas Neste norte Do Brasil A igreja agiu Nesses Cerca de 60 anos Penso que você sabe Que a Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Foi criada Em 1952 E a primeira reunião Da CNBB Aconteceu em Belém Do Pará Por ocasião Do congresso Eucarístico De 1953 Realizado aqui Em nossa cidade Então nós acompanhamos Belém Belém acompanhou tudo isso Estarem diante Diante dos desafios Decidimos fortalecer O compromisso profético De transformação E reafirmar o projeto De formação Inspirado Na espiritualidade Do segmento De Jesus Que convoca a igreja A uma profunda Convenção pastoral E tivemos E tivemos A alegre surpresa Com as palavras Do Papa Francisco Aos Bispos Do Brasil Por encontro Na jornada Mundial Da juventude Palavras Que nos deram Um novo impulso Para refletirmos Sobre a realidade Política e religiosa Da Amazônia Legal E promover E defender A vida Dos habitantes Dessa região E de sua rica Biodiversidade Cada Cala fundo Em nosso coração A expressão Do Papa Francisco De que a Amazônia É o teste decisivo Banco de prova Para a igreja E a sociedade Brasileiras Ele disse isso No Rio de Janeiro No dia 27 de julho De 2013 E essas palavras Incentivam O povo de Deus Na Amazônia A retomar As intuições De Santarém E de Manaus Dar-nos conta Da atualidade Das prioridades De então Formação De agentes De pastoral Comunidades cristãs Pastoral indígena Atenção aos grandes projetos E juventude E assim Os bispos E os leigos Religiosos Religiosas Sacerdotes Se posicionaram Sobre vários aspectos Sobre os quais Oportunamente Nós poderemos conversar Eu agradeço a Deus Por este primeiro Encontro Da igreja católica Na Amazônia Legal Porque nós tínhamos feito De uma parte Da Amazônia Mas agora Envolvemos toda A Amazônia Legal Todas as regiões Que são Abraçadas Neste conjunto Chamado Amazônia Legal Deus seja louvado Estamos procurando Caminhos Já encontramos Todas as respostas Não Somos gente Que está A caminho Procuramos responder E a nossa igreja De Belém Não pode ficar fora Desta busca De caminhos Pastorais Para a evangelização E para a organização Da vida Da igreja Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém